Vamos lá, vamos continuar falando de Tantra, segundo vídeo. Então, falando de Tantra, eu estava falando da organização das práticas. Como é que é organizada? Todas as práticas, todas as escolas possíveis, né? Escola, eu estou falando, não de gente que fala que pratica ou preconiza Tantra. Hoje tem muita gente falando qualquer coisa. Ela bota dança, ela bota qualquer coisa. Aí tem as cópulas de final de semana, os programas de sexo, os programas sei lá do que. Todo mundo se refere a isso a Tantra. Tantra virou um sinônimo de sexo, né? E muitas vezes quando vocês compram livros, todo mundo adora comprar livros, né? Para achar que sabe. Nos livros ensina como respirar, como controlar a ejaculação, como controlar não sei o quê. Só que não ensina o efeito, não ensina a causa. Todo efeito você precisa aprender a causa, tá? Então, para você aprender uma causa, no mínimo você tem que ter uma praxe, que eu chamo a praxe ligada ao procedimento tântrico, que é a organização das praxes passadas para alguém. Essa organização inclui até jejum, tá bom? Para dominar os sentidos. Boa alimentação, sono, domínio do sono, domínio da fome. E tudo isso para chegar numa coisa dessa, para chegar a alguns domínios bioquímicos, precisa de uma prática de alguns anos. Essa prática de alguns anos não é feita aleatoriamente, como muita gente está por aí fazendo. Ela é feita através da orientação direcionada, acertada. Tem que ter um mestre que já experimentou, porque ele só passa o que ele experimentou. Se ninguém experimentou nada, vai passar o que nunca experimentou, que só lê nos livros. Nunca dá certo. Infelizmente, nunca dá certo. Por quê? Porque não é uma experiência, é uma teoria da ideia legal do Tantra. A ideia que ninguém praticou, mas que quer passar para os outros. Tá certo?